O caso aconteceu aqui na rua da 12ª Esquadra, bairro Kazenga, em Luanda. O consolo da mãe está agora nas lágrimas derramadas sobre o sangue do filho. Tudo aconteceu quando a mãe do falecido encontrou a porta da sua sala aberta para a sua surpresa. Depois ouviu um barulho estranho e revela o que encontrou. O filho não guarda a pato. Encontrei aqui, puxei isso. Estava bem escondido aí. Lhe mandei sair fora. Ele saiu fora. Quando vou lhe olhar na cara, é amigo do meu filho, é menino do bairro. Daí o parceiro de uma das vizinhas que ouviu o barulho entrou para o quintal com o objetivo de ajudar. Mas... O senhor vinha direito. Eu vi, o senhor vinha. Papá, quando o senhor chegou, não falou nada. Não perguntou nada. Não perguntou nada, papá. Quando chegou, só... Pufas. Chegou mesmo. Pegou no braço do gatuno. Pegou também no braço do meu filho. Deu a bala. O meu filho caiu no chão. O meu filho caiu no chão. E disse, ah, o que é que está acontecendo aqui? Em vez de matar o gatuno, está a matar o dono do casa. Em vez de matar o gatuno. Está a matar o dono da casa agora, papá. Esse senhor... Esse senhor está a querer fugir. Eu ouvi que já foi presente nas quadras, mas não estava. Fez quatro tiros. Fez um aqui no meu primo e três lá fora no bandido. Dizeram que lhe deram... Um dos tiros lhe apanham aqui no ombro. Porque o meu sobrinho lhe sentaram com ele e lhe pedi socorro. E alguns jovens lhe levaram no beral. Segundo a família, o corpo de paizinho encontra-se no hospital Américo Boa Vida. E o suposto autor da tragédia está desaparecido. Paizinho estava a aprender mecânica. E sonhava ser um contabilista.